A aula de ginástica. A Peppa e seus amigos vão ao centro esportivo hoje. Vamos ver se todos têm roupa de ginástica. Pedro está usando uma fantasia de super-herói. Pedro, e sua roupa de ginástica? Está em casa. Eu pensei que hoje fosse o dia da fantasia. Venham comigo, crianças. Esse é o centro esportivo, onde mamães e papais fazem exercícios e se divertem. Estão se divertindo? Sim! Muita diversão! O professor de ginástica hoje será o avô coelho. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, avô coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu, não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês, exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando! E nem a noite! Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores! O que vem agora, vô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilos. Eu não consigo ver nenhum crocodilo. Você tem que fingir. Mostre para aqueles crocodilos quem é que manda. Vão embora, crocodilos travessos! Esse é o espírito! Você já se balançou em um pântano com crocodilos? É claro que já! Você ficou com medo? Não com tanto medo quanto eles tiveram de mim. Prontos? Não se esqueçam do grito. Todos atravessaram o pântano imaginário em segurança. Muito bem! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo. Grandes atletas saltam sobre ele bem assim. Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele. Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro, vô coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva, quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros. E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Viva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela. Agora eles são exploradores de verdade. Nós andamos pelo rio. E balançamos sobre crocodilos. E rastejamos sobre um dinossauro. Eu adoro fazer aula de ginástica com a avó coelho. O arbusto de amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, sim, vovó Pig! Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil. Colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três! Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha para mim. Vovô Tolinho, é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George. Ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Não se incline demais, mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim. Mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento. E ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora. E ela vai ficar lá por cem anos. Com uma bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovô Pig, pode me emprestar sua tesoura de boda? É, claro que posso. Bravo, Sr. Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó, vovó. Mamãe viveu uma aventura. E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim. Ah, me ajude, me ajude. E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem... Hum... Delicioso. Mamãe Pig adora doce de amora e maçã. Todos adoram doce de amora e maçã. A cerâmica. A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe. As pequenas Zuzu e Zazá estão fazendo uma selva com massinha. O George fez um dinossauro de massinha. A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecas. Olá, senhor macaco. Será que gostaria de uma xícara de chá? O macaco disse sim. Qual é a palavra mágica, senhor macaco? Significa por favor. Ah, nós não temos um jogo de chá. Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha. Sim. George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não. Zuzu, Zazá. Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá. Não. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Aqui. Agora o macaco pode tomar chá. Ah, esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule e xícaras de chá para colocar a água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. Depois nós enrolamos em volta, bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora temos duas xícaras. Sim, mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras. Vamos todos fazer xícaras. Sim! Dinossauro. O George fez um dinossauro. Puxa vida, ele sempre faz dinossauros. Uau! Que dinossauro assustador. Agora precisamos assar o jogo de chá no forno. O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura. O jogo de chá deve estar pronto. Lista! Agora nós pintamos. As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes. O jogo de chá está pronto. Agora nós podemos ter nossa festa do chá. Tem xícara para todo mundo. Ah, esquecemos de fazer o bule de chá. Já sei. O dinossauro do George pode ser o bule de chá. Sim. Vamos enchê-lo com água. É o melhor jogo de chá de todo mundo. Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles. Bully! Aviões de papel. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Ótimo. Esses são todos os papéis que eu preciso. Tchau. Tchau, tchau, papai. Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim. O que vocês querem fazer? Dinossauro. Ah, George. Você sempre fala dinossauro para tudo. Vamos fazer um avião. O George gosta de aviões. Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim. Só precisamos de um pouco de papel. Nós sabemos onde tem papel. Tem muito papel velho no escritório. Aqui está o papel. Perfeito, Peppa. A mamãe Pig vai fazer um avião de papel. Dobre o papel ao meio. Agora dobre os cantos em cada extremidade. Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta. E em seguida dobre as laterais assim. Avião de papel. Uau! Vamos ver se eles conseguem voar. Preparar? Apontar? Vai! Uuuu! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore. Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso. Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas. E pousou em um lago com patos. Vamos fazer um grande avião de papel. Vamos precisar de um papel realmente grande. Aqui está um grande pedaço de papel azul. A Peppa e o George fizeram um grande avião azul. Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes. Papai, nós estamos fazendo aviões. Nós fizemos um muito grande. Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar, apontar, vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido. Olhem, ele continua voando. Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho. Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Talvez você devesse me seguir. Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles. Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa. Ah, por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo. Obrigado, senhora pata. O único que está faltando agora é um papel azul bem grande. Ah, ele é grande e é azul. Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório. Esse é o escritório do Papai Pig. Alô, Papai Pig. Você achou os papéis? Eu achei alguns deles. O único que nós precisamos é o grande papel azul. Isso pode ser um problema. Papai, jogou fora. Você jogou fora. E ele voou e voou e voou para longe. Ah, ele está aqui. Acaba de pousar na minha mesa. Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós. Ah, sim. Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas. Obrigado, Papai Pig. Agora o projeto está entregue. O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga. Ah, isso é bom. Papai, nós precisamos do seu jornal. Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, Papai. O aniversário de Edmund, elefante. Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Ah, olhem. Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser para mim, mamãe. Aqui diz, para George Pig, de Edmund, elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é para você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar? Sim, eu posso ajudar. Danny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom. Todos estão aqui para a festa de Edmund. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, Sr. Elefante. Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer. Dançam quando a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar, apontar, vai. Vamos lá, pessoal, dançando. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhe os ouvidos... Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmund estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Liba! Você ganhou uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe. A brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai. George, faça logo isso. Edmund conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa o pacote. Ah, puxa. George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É da Zaza. É um osso gigante. Edmund venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras. Lembrem-se, essa é a festa do Edmund. Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos. Ah, sim. Nós somos os ajudantes. Suco, por favor. Suco, por favor. Suco, por favor. Me dá gelatina. Gelatina, gelatina. Suco, por favor. Feliz aniversário, Edmund. Feliz aniversário. A festa chegou ao fim. Obrigada pela ajuda. Vocês trabalharam muito duro. Sim. Não é fácil cuidar de crianças pequenas. Eu prefiro me deitar. Eu preciso de férias.